Música A agenda cultural está de volta e a gente começa com uma das peças mais conhecidas do público brasileiro O Alto da Compadecida, clássico de Ariano Suassuna Chico, mas como foi isso? Não sei, só sei que foi assim Com a direção de Sidney Cruz, a comédia conta as aventuras de João Grilo e o inseparável amigo Chico Você não sentia fome não, Chico? Fome não, mas era uma vontade de fumar danada A história é pano de fundo para os graves problemas do Nordeste brasileiro, como o colonialismo e a pobreza extrema O Alto da Compadecida consagrou Ariano Suassuna e é considerado o texto mais popular do teatro moderno brasileiro De quinta a domingo, no dia 6 a 30 de outubro, às 7 da noite, no Teatro Dulcina, centro da cidade Não valeu de nada? Eu achei você melhor que o sacristão Não, 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 aí não, João, não, senta lá, vai Está de volta em cartaz a fábula pança, que fala sobre o consumo de notícias no mundo atual Já o padeiro não tem dinheiro, não tem títulos e tudo o que ele quer é produzir mais pão, com menos calos Sempre um degalzinho acima, nunca faz O espetáculo se inspira na quantidade de informações que temos acesso pelos meios de comunicação e redes sociais A peça acontece em vários pontos do Rio, anota na sua agenda Papai, seu bichinho de pelúcia novo Dia 8 de outubro, no Centro Cultural Casa Uivo, em Paracambi Dia 15, no Espaço Cultural Código, em Japeri Dia 22, na Biblioteca do Centro Cultural Justiça Federal, no centro do Rio Dia 25, na Faculdade de Letras da UFRJ E de 3 a 6 de novembro, o espetáculo acontece na sede das companhias É, ok? E quem discordar disso será mandado para a porca imediatamente O Centro da Música Carioca, Arthur da Távola, vai receber o espetáculo de música erudita 200 anos de memória da música e músicos do Brasil A pianista Yuka Shimizu e a soprano Georgia Spielman Fazem uma viagem pelos 200 anos da música erudita brasileira Em um repertório que reflete a alma do povo Anota aí na sua agenda Sessão única, dia 9 de outubro, às 11 da manhã No Centro da Música Carioca, Arthur da Távola, na Tijuca Atenção DJs do Rio de Janeiro Até o fim de outubro, acontece a primeira Expo DJ A exposição reúne equipamentos usados por DJs Discos, roupas, fotos e vídeos para contar a história desses profissionais No estado do Rio e no Brasil nas últimas quatro décadas A Expo DJ acontece até o dia 21 de outubro Na Biblioteca Parque Estadual E é de graça Uma das peças mais aplaudidas e premiadas da atualidade Tom na Fazenda está de volta ao Rio de Janeiro para a curtíssima temporada Já não foi suficiente Baseada na obra Tom A La Farme Do autor canadense Michael Mark Bouchard A drama aborda temas como a violência, o preconceito e o fracasso Tom na Fazenda fica em cartaz de 5 a 9 de outubro No Teatro Firjancese, no centro De quarta à sexta, às sete da noite Sábado e domingo, às seis da tarde E a Agenda Cultural encerra com um programa para toda a família Nesta Semana das Crianças A Orquestra Petrobras Sinfônica Apresenta o concerto A Magia da Orquestra Trilhas sonoras de filmes da Disney ganham versões sinfônicas em um concerto que promete emocionar adultos e crianças A regência é do maestro Felipe Prazeres Vão ser três apresentações neste mês de outubro A primeira, no dia 12 de outubro, às quatro da tarde e sete da noite, no Teatro Riachuelo As outras duas são no Teatro Imperator, dia 15, às quatro da tarde e dia 16, às onze da manhã Agenda Cultural fica por aqui Mas semana que vem a gente volta com mais dicas TV Alerje, o canal do povo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho